Olá, meus amigos. Hoje nós vamos analisar competências legislativas privativas da União, artigo 22 da Constituição Federal. No artigo 22 nós vamos encontrar como exemplo de competências legislativas privativas da União, direito civil, direito comercial, direito penal, direito processual, direito do trabalho, também a competência legislativa privativa da União, o tema desapropriação. Agora lembre-se do seguinte, o artigo 22 é muito importante. Agora nós vamos ver que a competência privativa pode ser delegada, porque o próprio parágrafo único do artigo 22 diz o seguinte, questões específicas das matérias do artigo 22 podem ser delegadas aos Estados-membros mediante lei complementar. Já que é possível delegar aos Estados-membros, também seria possível delegar ao Distrito Federal dentro da sua competência estadual. Gostou do vídeo? Então inscreva-se agora no meu canal e acompanhe em primeira mão as novas aulas. Conte comigo!